Fala galera, suave na nave, tudo certo deserto? Vídeozinho de hoje, top 3 temas da MIUI 12 e 12.5 Só tema gostosinho no azeite, show de bola Lembrando, você precisa mudar a região para a Índia Para você pegar os temas atualizados em primeira mão, beleza? Então fortalece aí Eu quero dar um recadinho antes de mostrar os temas Para a galera que usa o Windows Pirata Esse recadinho é para vocês, se liga só Goodial24 é o site mais seguro e confiável para você comprar sua chave Windows No site você encontra Windows 10 por menos de 10 doletas E usando o código promocional que eu vou deixar na descrição Vai ficar mais barato ainda E não para por aí, hein? Você encontra também o Kit Office Pro por 40 doletas Isso mesmo Lembrando, se você usar o código promocional que está na descrição do vídeo Você ainda vai ter 50% de desconto Você pode comprar pelo PayPal e por cartão de crédito É simples, fácil e muito seguro E o melhor de tudo O Godial te dá todo o suporte sobre a compra Mais de 100 mil clientes cadastrados Isso mesmo, mais de 100 mil clientes cadastrados Você tem serviço de atendimento ao cliente 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano Os caras não brincam não, cara Os caras trabalham e é duro Pode confiar que isso eu garanto As chaves são 100% genuínas E você tem direito a troca e reembolso 100% sem preocupação E aí? Vai ficar fora dessa? Links na descrição Código de desconto E parto play Para começar o top 3 Vamos começar com o primeiro tema Que ele é baseado no tema dark Ele é show de bola Olha que compacto perfeito E olha, tem bastante icon pack Bastante aplicativo instalado E todos os icon ficou padrão Show de bola, né? Muito legal Sensacional Aqui eu vou mostrar para vocês a pasta Muito da hora também, certo? Aqui As notificações Aqui A barra Olha que legal Interno Bluetooth Muito da hora As configurações Ele fica nesse estilo aqui Olha que legal Muda bastante, certo? E os recentes Fica assim Vou mostrar para vocês aqui No modo claro Aí ele já volta ao padrão Certo? Não tem diferença Fica assim Então o que liga ele É usar o modo dark Que é sensacional Vou mostrar a tela de bloqueio A tela de bloqueio Vem com a hora Player de música Show de bola, né? Clicou Ela desaparece E até a animaçãozinha do relógio lá em cima Muito legal, né? E aqui, pronto Esse tema é show de bola Agora eu vou mostrar para vocês O nome do tema E o nome do tema É esse daqui Sensacional Vai estar aí do lado o nome Espero que tenham gostado E vamos ao próximo E o próximo tema É show de bola Olha que compacto estiloso Player de música Relógio Legal, né? Puxou para o lado As pastas Tudo padrão Eu tenho bastante ícon Show de bola Que ficou Todos eles Seguiu o mesmo fluxo Fica muito Mas muito da hora mesmo Olha os recentes Show de bola Agora vamos puxar Notificações E a barra Legal, né? Puxou Está no modo dark Certo? As configurações Fica com o rostinho Aqui do lado Modo icon Cada icon Tudo modificado Sobre Line Muito da hora, né? Esses icons Ficou show de bola E aqui Modo claro Tirando ele Mesmo esqueminha Certo? Lanterna Tudo Tudo bonitinho E aqui as configurações Fica branquinho Com o rostinho do lado E os icons Tudo bonitinho Vou mostrar pra vocês A tela de bloqueio A tela de bloqueio É simples Porém Se você dar um Puxa Vai ter um player de música Clicou no player Tem um equalizador Aqui embaixo Muito da hora, né? Sensacional Esse tema É muito Mas muito da hora mesmo E agora vamos Ao nome do tema E esse é o nome do tema Espero que tenham gostado E vamos ao próximo E o próximo tema É sensacional Eu curto muito Mas muito mesmo Esse tema Olha o zico aqui em cima Relógio Olha todo zico em pé Que show de bola Pequenininho Estiloso Muito legal Tá um show de bola Esse compact Passa de ferramentas Muito legal Aqui eu vou mostrar pra vocês Notificações Olha o carrinho aqui do lado Aqui na barra Tá no modo dark Show de bola, né? Agora as configurações Olha que lindos aqui Supra Show de bola Olha que compact do lado Aqui os icon E aqui Muito da hora, cara Vou mostrar pra vocês O modo claro Ó Clicou Clicar aqui, ó GTR Show de bola, cara Zico Muito lindo Muito lindo mesmo, cara Esse tema apavorou Vou mostrar a tela de bloqueio A tela de bloqueio é mais simples, ó Não tem muita coisa Só os carros Então convém mudar a tela de bloqueio E usar outra Mas o tema em si É muito Muito Show de bola, cara Ó Sensacional Muito legal mesmo Espero que tenham gostado Agora eu vou mostrar o nome do tema E esse daqui é o nome do tema Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, fortalece no joinha Até o próximo videozinho Aperta o play Fui Se cuidem E esse daqui é o nome do vídeo 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 E aí